Ano após ano, muita gente continua passando dificuldades. A nossa equipe do Balanço Geral foi chamada até o bairro Escola Agrícola, em Blumenau, porque os moradores ali naquela região estão pedindo ajuda para sobreviver. Olha aqui a matéria. A situação do seu Mário, que mora no bairro Escola Agrícola, é essa, há mais de 20 anos. A filha possui paralisia cerebral infantil e não tem os movimentos normais das pernas. Por isso, ela não consegue ficar em pé e precisa se arrastar para se locomover. Como a casa tem o chão irregular, os joelhos dela sofrem muito. Mas esse não é o principal problema que eles já enfrentaram. Até alguns anos atrás, o seu Mário precisava carregar a filha no colo da rua até dentro de casa todos os dias, já que não havia nenhuma rampa para subir com o carro. Todo dia esse trabalho aqui, subindo nessa escada aqui. Chegou! Ao ver o sofrimento em que ele passava, a Associação dos Moradores do bairro Escola Agrícola foi quem ajudou o seu Mário. Hoje eu precisava, mais ou menos, da minha casa aí, que vocês estão vendo. A minha casa está complicada, tem que fazer e eu não tenho condições agora de mexer. Então, precisava e se ajuda. Se alguém tiver, vai assistir, logicamente, que vai assistir, tiver disponibilidade de ajudar, eu agradeço muito. A casa está com a estrutura totalmente deteriorada. Diversos buracos, falhas na madeira e o telhado não consegue proteger da chuva. Como precisa cuidar da filha, ele não consegue trabalhar de carteira assinada. Só faz alguns bicos, enquanto a Luana frequenta as aulas na APAI. Tudo que há dentro de casa é fruto de ajuda dos vizinhos e amigos, principalmente com cestas básicas para forrar a dispensa. Tem o seu Luiz Edson, da Associação dos Moradores, que me ajuda muito. Então, a gente fica muito agradecido que, através dele, ele me ajuda um monte. É cesta básica, tudo é ele que me ajuda, é essa rampa, através dele que eu consegui. Então, agradeço muito. Quem passa pelas principais ruas aqui do bairro Escola Agrícola, às vezes, só enxerga um bairro crescendo, evoluindo, com diversos novos prédios sendo construídos e novos empreendimentos. Só que a realidade de muitas pessoas não é essa. Mas, logo aqui ao lado, tem gente que passa necessidade, e muita necessidade, e precisa da ajuda de quem puder. Na comunidade da Rua Coriposa, a situação difícil é vista em todos os lugares. Por isso, nós fomos até a casa da Viviane. Ela é dona de casa, possui quatro filhos e não consegue trabalhar, já que precisa cuidar das crianças o dia todo. O dinheiro que ganha com a pensão alimentícia não dá nem para pagar o aluguel da casa onde mora. Todos os móveis, eletrodomésticos e roupas são frutos de doações. Aqui é a minha cozinha, né? Vou ligar a luz aqui. Aqui é a minha cozinha. Tudo que eu tenho aqui foi o Edson que me arrumou. Ele veio aqui, ele viu a minha situação, eu não tinha nada, não tinha... Foi tudo ele assim que arrumou. Ele é uma pessoa que me ajuda bastante. Daí aqui é o meu quarto. Aqui é o meu quarto, aqui é onde fica a roupa das crianças. As camas. Duas dormem aqui e eu durmo com duas aqui, meus filhos. Não tem muito... Aqui, esse daqui foi ele que me arrumou também, porque eu não tinha. Aí ficavam algumas roupas na cadeira. Daí um dia ele veio aqui, daí ele viu que tinha umas roupas, porque é muita criança, né? Daí ele me arrumou ali, graças a Deus. Agora está tudo mais ajeitadinho assim. Em dia de chuva, assim, entra água aqui, é ruim? Não, isso não. O que mais está precisando hoje? Ah, quem puder me ajudar com cesta básica, fralda, coisa para as crianças mesmo, a alimentação mesmo. O que já era difícil antes da pandemia, agora está pior, né? Que nem assim, eu vivo com ajudas, assim, né? Aí quem puder me ajudar, sou muito grata daí. A situação de miséria só não é maior, porque a associação do bairro se organiza e consegue reunir donativos. E nunca precisei buscar essa ajuda através da TV, né? Sempre pedimos ajuda aos empresários, às igrejas, o Lions Club, mas a demanda é tanta que fui obrigado a apelar a ajuda aos empresários. Os empresários que pudessem adotar uma família daquela, ou uma cesta básica mensal, porque a comida não aguenta meses. Tem família que tem quatro, cinco crianças, e agora nesse período de férias, a comida é uma cesta básica que não dura dez dias. Então, precisaria de uma ajuda mensal para essas famílias. A realidade das duas famílias é só uma amostra do que muitas vezes os nossos olhos não enxergam pelas ruas de Blumenau. Ao todo, cerca de oito mil famílias vivem deste jeito e são atendidas pela assistência social do município. Importante dizer, toda questão passa por um atendimento técnico e quem dá o parecer e identifica qual a realidade e o que a assistência social vai subsidiar, é o profissional que está atendendo essa família. No caso das duas famílias citadas na reportagem, no momento, elas não são atendidas pelas CEMUDs. Nós já fizemos o agendamento com eles e vamos estar atendendo, que é essa nossa obrigação de ir até o usuário. O município possui diversas ações para tentar combater a miséria das famílias que vivem em Blumenau. Contudo, a falta de recursos federais acaba impactando o andamento das operações. Enquanto a situação não muda, os índices brasileiros continuam a subir. Até agora, 28 milhões de pessoas vivem abaixo da linha da pobreza. Eu tenho muita fé, sabe? E outra coisa, a gente tem que ter a consciência boa, porque eu fui criado em pessoa humilde, mas meu pai foi muito ingenético. Meu pai foi daquele que me ensinou a trabalhar, ser educado, ser educado com as pessoas e ser responsável nas coisas que o cara faz. Então, hoje, eu agradeço muito a ele. Já é falecido meu pai, tudo. Mas, graças a Deus, tem nada que se queixar sobre ele. E tem mãe que a fia, né, fia? Meu amor morreu, mãe. É. E daí, através dela, ela dá, por exemplo, essa inspiração para ti. Porque você não vê ela triste, você não vê ela... Se ela estiver chorando alguma coisa, porque ela tem alguma coisa. Mas, se não, sempre assim. Então, eu me inspiro muito nela, porque ela te dá força para você continuar. É, tem muita gente com problemas, né, bem maiores do que os nossos. A gente fica reclamando, às vezes, olha aqui a realidade dessas pessoas aí da escola agrícola, né? Então, tomara que tenha tocado o seu coração essa reportagem do Estevam Limana. E você possa ajudar agora. A gente separou até uma arte aqui, para uma tela, para te mostrar, né, como é que você vai poder fazer algum tipo de doação. É ali para a associação, né, de moradores ali do bairro Escola Agrícola. Está aí, ó, tela cheia já para você acompanhar. O Guto já colocou para a gente aí. O Pix SNPJ 032 442 65 0001 23. Tem um telefone aqui também, né, para contato 999 8012 88, né, 47 ali na frente, tá bom? Você pode fazer a doação. Pode deixar mais um pouquinho, mais um segundinho, só para o pessoal garantir aí a imagem também, né, para poder ajudar essas famílias. Tem várias ali, a gente mostrou alguns exemplos, né, e a Associação de Moradores aí faz o direcionamento das famílias mais necessitadas. Tomara que você consiga ajudar um pouquinho só, né? Um pouquinho só já pode fazer toda a diferença, tá bom?